Olá pessoal, bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Kappa Games e desta vez também jogar Lost of the 2. Espero que curtem o gameplay em 4K e então vamos jogar em dificuldade moderada e jogar com legendas em inglês e falado em português. Quem não conhece o canal não se esqueçam de subscrever, comentar e etc. E vamos lá então. E aí Não sei o que conta Só tinha de levar aos pirilampos e afastar-me Mas quando viajas metade do país com alguém Ela queria que a imunidade fosse importante Se calhar eu já começava a acreditar na história da cura Se calhar só queria ajudar E depois chegámos Encontrámos os pirilampos E graças a ela Eles iam mesmo criar uma cura O único senão É quem matava Com graças Doutor O que é que estás aqui a fazer? Não te vou deixar levá-la É o nosso futuro É o nosso futuro Pensa nas vidas que vamos salvar É o nosso futuro, pensa nas vidas que vamos salvar Vamos lá, querida Estás segura? Estás segura? Com caraças Isso Com caraças Isso é pesado Isso é pesado O que é que a Ellie sabe? Disse-lhe que só tinham feito uns testes Disse-lhe que a imunidade era inútil E ela acreditou? E ela acreditou? Não disse que não Devíamos voltar Vamos lá Vamos lá Estou a começar a gameplay aqui com o Joey Joe À procura da terra do nunca Last of Us Obrigado Eu vou estar mutado Quando estou a fazer Quando há as cutscenes O que é que vai acontecer? O Kappa vai estar a fazer memes Dele mesmo Tipo aqueles Os memes Vocês estão a ver aqueles memes Que não falam E fazem cena nas caretas sinistras? Pronto Já o Kappa O Kappa vai estar a fazer cena nas sinistras No jogo Espero que vocês gostem Vai ser diferente E vocês vão curtir Ok pessoal? Vamos lá E muito obrigado por assistirem Qual é a diferença entre Last of Us 1 Quando Last of Us 2? Claro Gráficos Gameplay melhorada E storyline Diferente E mindblowing Ok pessoal? Não se esqueçam Se inscrevam comentem Deem um like no canal Video em 4 Kappa Comentado em português E legendas em inglês Bem-vindo ao canal Bem-vindo ao canal Bem-vindo ao canal No... O tempo de assistirem O trailer do Kappa Aqui no canal Dois 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 Está sinistro, a terra, à procura da terra do nunca O que? Isso é um Andromeda, Max Effect Ah, pois também estou a jogar isso Confusão, o jogo ficou encravado ali Contra uma árvore sinistra Um belopadaço de árvore sinistra Pessoal, o jogo Last of Us está brutal Já tenho jogado bastante Aqui estou a trazer a primeira gameplay Walkthrough no canal em português Falado em português Com legendas em inglês, para quê? Para atingir mais público, não só o português ou o brasileiro assistirem Pronto, está falado em português de Portugal E comentado em inglês Comentado não, e legendado em inglês, ok pessoal? Está bem Sobre o que estávamos a falar Eu era capaz de fazer o mesmo Um segredo morre comigo, se for preciso Até logo, Tommy Amém. Olá, Ellen. Oh, porra. E atende um ataque cardíaco. Eu bati à porta, mas... Olá. 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 O que se passa, Joel? Eu vim ver-te. O pessoal está... a falar sobre como estão impressionados contigo e como tens sido uma boa ajuda. Isso é bom? Sim. Eu e o Tommy saímos a cavalo no outro dia. E ele... Ele contou-me uma piada e eu lembrei-me de ti. Era... Ah, porra, esqueci-me. Era sobre um relógio. Como é que... Joel... Já... Já é tarde e eu... Tenho de me levantar daqui a uma hora. Sim, sim, sim. Eu sei, eu sei. Eu vou deixar-te em paz. Só queria... Quero mostrar-te uma coisa. Dá-me só um segundo. O que é isso? Há quem chame a esta coisa uma... guitarra. Engraçado. Queres ouvir um pouco? Ok. Ok. Permete-me que tu não te vais rir. Não me vou rir. Não vou. Estou confiando em ti. Um... É... Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ellie E aí 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 não só na história, como no gameplay, nos gráficos e todas as novidades que este jogo trouxe. A gameplay foi o que mais impactou neste jogo porque a gameplay está completamente diferente, não só no esquiva, combate corpo a corpo, armas e etc. Sente-se mais realismo, tanto o recolo das armas que é mais realista ainda. Vocês também quando levam um tiro, a personagem recai mais vezes até ao ponto de ir ao chão e uma pessoa ter que no chão disparar contra o inimigo está mais realista ainda. Para estar de parabéns a Naughty Dog pelo jogo. Não é o vídeo das primeiras impressões, vou deixar o vídeo das primeiras impressões em breve mas é um vídeo onde é que estou aqui a fazer um walkthrough em português e legendado em inglês e depois também estamos aqui a ver como o jogo é impressionante não só em todo, rico em vários detalhes também e quanto mais personagens tem no ecrã. É um semi-open world, onde é que tem elementos um bocado open world e lineares, mas se continua a ser linear como o jogo anterior. mas é mais aberto um bocado tem mais cheio de exploração e etc. Vamos agora aqui com o Jesse encontrar a Maria, a mulher de Tommy vamos lá então, vamos aqui ao bar onde ela armou confusão com um gajo do bar ou o jogo, fodeu-lhe, o que é que quer dizer? O jogo de um morro no, fozinho, como diz o 7G Game queres ir tomar um pequeno almoço? Não Onde está a Maria? Está ali atrás Com licença Com licença Estás aí, vem cá O Seth tem uma coisa para te dizer Não me interessa o que esse idiota tem para dizer Faz isso por mim Faz? Tá bem Seth. Seth, vem aqui. Oh, foda-se. Olá. Ouv, ontem à noite eu bebi... eu bebi demasiado. Pois. Estou a tentar pedir desculpa. A Maria disse-me que tu e a Dina vão patrulhar. Eu... fiz-vos de uma sanduíche. Ok. Tem bife? Obrigada, Seth. Sim. Bem... Tenha um cuidado lá fora. Ya. Agradeço-te por isto. O que é que tens aí? Samos de idiota. Hum... cheiram bem. São duas. De certeza? É na boa. Eu levo-vos lá fora. Ok. Aí. Depois temos aqui uma colhedora... Aqui a apresentação ao outro personagem que está aqui, que é o Sr. do Bar. Que houve confusão, que o jogo... deu-lhe o murro na cabeça. Aqui... agora o Jesse e a Maria vão aqui com... vamos nós atrás deles. Eu e a Ellie. Vamos encontrar com a Dina. Que a Ellie gosta. Vamos falar. Agora vamos lá... Aqui vamos lá... Aqui vamos ser uma cena webcastíssima. E o engraçado aqui é... Nós lutarmos com bolas de neve. Foi fixe. A Naughty Dog tem implantado aqui esta parte. Opa, estes jogos de story driven... Ao início, só um bocado arrastar, porque tem que se perceber a história, tem que se perceber o início. E é sempre assim, depois temos gameplay para caralho, anos e anos de inimigos para matar. Está exatamente igual a qualquer jogo da Naughty Dog. Ok, ok. Vamos lá. Deixa lá, estás a compensar demais. Já devia estar ali. Ok, não se preocupe. Ok. Quero brincar às bolinhas. Da neve. Com careças. Anda, tudo a fumar alguma coisa. Estou a brincar, estou ocupado. Oh, o que é que eu estou aqui? Estou a falar por vez dela. Não, não, desculpa. Oh. Olá. Só queria pedir desculpa por ter ferido ontem à noite. Ah, isso não faz mal. Eu percebo. Não tens pedido desculpa nenhuma, pá. Só um sentimento. Pessoa que ia sequer esse bang bang e sinistra idade por aí, meu. Porque comecei aquilo tudo. E não te devia ter beijado em frente àquela gente toda e... Mas está a fazer bebida, não faz mal. Seja como for. Eu não quero que penses. Eu não vou passar aqui algo mais, não. Estava bebida. Sabes o que mais gosto em ti? Como me deixas acabar as frases. Oh. Ok. Bom, é melhor irmos andando. Sim. Oh, não. O que é que foi isso? Nem se queres tu jogar. Olha o DualShock que está com a bateria abaixo. Tinha que me avisar agora. Queres dar cabo dele? Ok. Opa, pode ser. Quero. Mas pagas? Alguma coisa? Pediram. É melhor que fujam. Não dar a porrada de graça, não. Oh. O que é que eu disse? Oh. Alta palabrão, meu, aqui. O que é isso? Olha crianças a assistir. Palhaços. Oh, não. Acertaram-me um tiro cheio. Eu sou o Kappa. Oh, não. Estamos quase empatados, meu. Aqui, pá. Toma. Querias abusar? Não querias? Não conheces aqui a caça-bolas? A caça-bolas? Onde está? É Helly, meu. Não é caça-bolas. Vem estar comigo. Como um pardal. Como um pardal. Mais uma. Oh, não. Eu sei onde vives, Alex. Isto está sinistro, pá porra. Onde é que tu andas, carai? Quero-te acertar com uma bola de capão. Quero-te acertar com uma bola de capão. Oh, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos ter que ajudá-la. Vamos ter que ajudar a Dina. Porque a Dina está sinistra, pá porra. É um bocado estranho, men. Estas cenas sinistras que acontecem no jogo. Não temos nada, meu. Eu posso ir embora, men. Se quiseres. Eu deixo-me ir embora. Eu deixo-me ir embora. Posso ir embora? Pode, ok. Vai lá. Tchau, Helly. Tchau, Helly. Não, tchau, Helly. Vamos agora aqui. Sim, sim, sim. Ele quer que tu pagues, faças tudo por ele e ele não faça nada. Ok, pode ser. Bom dia. Não, até amanhã. Bom dia, bom dia. E então, pessoal, Last of Us 2 está muito a bom mesmo. A relação de nós estarmos aqui a seguir a aventura de Helly e Dina e por fora. Vamos sentir-nos cada vez mais emocionados. Sentimos-nos mais presos às personagens e etc. E agora nós vamos partir para a patrulha. E a partir daqui, a aventura vai-se abrir e vai começar então as batalhas infernais contra os clickers. E não só contra uma facção nova. Vamos então vendo a gameplay e vamos assistindo para eu não estar a sepalar nada. Ok, pessoal? Mais um vilinho. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, vejam quem decidiu juntar-se a nós. Sim, sim sim. Uma para ti. E outra para ti. Vamos lá. Abram-no! Acalmem-se, crianças. Ok. Sabem como é. Percorram as rotas, preenchem os registros, matem todos os infectados que virem. Se virem alguma coisa com que não consigam lidar, regressem. Sejam inteligentes. Ok. Vamos-se embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?